Plantei o mal, colhi o caos, me perdi Não sou mais luz e nem mais sal Caminhei ao precipício, me entreguei ao vício Abandonei o amor do início e desfiz o luto O velho homem não havia morrido E eu não me reconheço mais Pobre pecador E a dor de pecar não dói mais Já cicatrizou Miserável homem que sou Só te peço por favor que me esconda Sim, me esconda Até que eu me encaixe E acalma tempestades Que eu mesmo fiz Que eu mesmo quis Pois me recordo bem Do bem que me encontrou Estende E acalma tempestades Que eu mesmo fiz Que eu mesmo fiz Que eu mesmo quis E acalma tempestades